Nós temos aqui na frente já um Brachiosauro, um Triceratops e um Quetzal, ou é um Ptero? É meio grandinho né, mas talvez seja um Ptero. Enfim, nós já temos alguns dinossauros aqui na nossa frente. Não é exatamente o que eu quero caçar, porque dessa vez eu vou tentar encontrar algum Raptor. Pode ser que a gente seja devorado antes disso? Pode, mas vamos tentar né. Vamos ir por aqui até, e tem alguma coisa ali na frente. Olha só, mais Triceratops. Eu acho que é uma família, e provavelmente aqueles dois ali devem estar indo de encontro àquele outro Triceratops. Eu vou passar aqui por eles. Eita nossa, tem um que já se virou aqui, calma, calma. Pera aí que eu vou correr pra cá, porque eu não quero um confronto. Tá, me afastei. Ih rapaz, é uma manada. Tem mais ali. Corre, corre, corre. Já tô me afastando, calma aí galera, calma. Já tão rosnando pra mim, o que que é isso? Tá, foram pra lá, beleza. Um tá gritando ali pro outro. Eita nossa galera, tá se formando uma manada na realidade. Ali é apenas uma família pequena. Tem um piteira bem ali, ó. Ó, tá passando aqui. Será que ele me viu? Ah, não é possível, eu tô no meio do mato. Aqui tem algumas pegadas de Triceratops. Olha se aquele piteira chegar perto ou deu um tiro. Ele passou aqui, ó. Ele deu um grito até, mas ó. Eu vi a sombra. Nossa, isso aqui tá muito perigoso. E olha que a gente nem tá exatamente no centro da ilha. Acabei de escutar um som aqui e eu acho que era de Tiranossauro Rex. Meus sentidos aqui estão aguçadíssimos, preparados para qualquer confronto. Tô indo bem na manha, tremendo. O que é aquilo lá? Uma pedra. Beleza. Qualquer coisa agora é suspeita. Ó, estamos em campo aberto. Peraí que eu acho que tem algo ali, ó. Será que é? Foi justamente nessa região que eu escutei. Olha que interessante. Nós temos compsanguinatos passando aqui nessa região. Eles passaram exatamente 5 minutos. Mais ou menos. E foram pra cá, ó. Será que é uma galera? Aqui tem bastante pegada. Eita, nossa, até se espalharam aqui. Mas não é o que eu tô procurando, né? Mas é interessante que a gente tem passagem de compsanguinatos por essa região. E olha o que que temos aqui. Um espinossauro. Parece que é filhote. E do outro lado nós temos um piteira e um brachiosauro. Mais um. E o espinossauro tá indo pro brachio lá, ó. Ih, rapaz. Vai ter caçado aqui. Ih, que vontade que eu tenho de dar um tiro. Tá vindo ali o piteira. Ih, vou ter que dar um tiro nesse piteira, velho. Se ele se aproximar demais. Ele não me viu ainda. Ó. Escutei um barulho aqui do lado. Olha aqui, galera. Vamos ver se consigo. Toma. Acertei. Toma, acertei. Agora, agora, agora. Toma, acertei. Mais um. Não pegou. Peraí, peraí, peraí. Agora pegou. Caraca. Não tá caindo, velho. O espinossauro voltou ali, ó. Tá indo embora. Peraí, peraí. Ó o tiro, ó o tiro. Agora é certeiro, agora é certeiro. Peraí, mirando, mirando. Ah, vai escapar. Não sei se acertei. Tá, se foi. O espinossauro tá ali, ó. Nem deu bola. Mas ele voltou. O brancolossauro fugiu, ó. Já se mandou. Tá, vamos sair daqui. Perigoso demais. Dei altos tiros. Provavelmente vai chamar a atenção de meia ilha. Só é engraçado que eu acertei, eu acho que uns seis tiros no piteira e ele não caiu. Ah, o cara é muito bom. Estamos exatamente nessa região. Eu poderia até descer ali pra chegar num acampamento. Mas seria apenas para dormir. Não dá pra reabastecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, vou arriscar e tentar chegar nessa área. De repente, a gente consegue encontrar algum raptor. Eu até nem queria caçar aquele piteira. Ele só tava se aproximando demais. Ele poderia me atacar. Então, ele acabou fugindo. Não tem problema. Então a gente segue viagem, né? Ó o brancolossauro lá, ó. Achei que tinha fugido. E o espino ainda tá andando pra lá e pra cá. Tá, vambora. Vamos sair daqui. Já ficamos tempo demais. Olha aqui o Galimimus. Bem ali, ó. Tá, mas eu não vou atacar ele, coitado. Vamos deixar. Não vou caçá-lo. Tô escutando mais alguma coisa aqui em volta. A gente vai ter que ficar atento. Caraca, é uma galera? É uma galera ali. É um ninho de Galimimus? Ó. E tem um... Tem um colorido ali, ó. Um mais raro. Ah, que legal, galera. Mas eu não vou caçar. Eu sei que aquele Galimimus que apareceu ali é raro. Tá, vamos embora. Vamos sair e deixá-los ali. Olha só ele lá, ó. Cruzou. Se escondeu. Todo mundo fugiu agora. Tudo bem, tudo bem. Eu queria assustá-los mesmo. Saíram tudo correndo. Vamos embora agora. Acelerar aqui porque eu tenho que chegar o mais rápido possível antes que anoiteça. Eu acho que o Espinossauro tá me seguindo. Ali tá ele, ó. Ih, rapaz. Não quero ser devorado agora que eu consegui localizar uma coisa aqui pra cima. Como é que eu vou fazer a volta aqui? Tá, eu tô... Eu tô acelerando demais, eu sei. Só que ele tá me seguindo, velho. Será que ele escutou os Galimimus? Eu também tô correndo pra lá e pra cá, né? Mas é porque eu quero me afastar o mais rápido. Infelizmente, a gente tem que dar uma corridinha. O Espinossauro tá ali pra baixo. Oh! Escutei alguma coisa aqui. Nossa, eu acho que é Tiranossauro, hein? Aqui pra cima. O Espinossauro tá bem ali, ó. Olha lá ele. Caraca. Mas o que que é isso? Será que é o Espinossauro? Pode ser que seja, né? Tá tremendo, velho. Mó medo. Oh! Tiranossauro Rex. Aqui pra trás. Ah, será que... Eu tô pensando em atrair o Tiranossauro, mas... Não sei se é uma boa ideia. Oh! Passou um Galimimus correndo. Tiranossauro ali atrás do Galimimus! Oh! Peraí. Pegou? Caraca, um Tiranossauro caçando um Galimimus, velho. Essa eu quero ver. Não tem... Não, não. Não tem como. Ali? Acho que ele pegou já. Foi atrás. Maluco. Por isso que o Espinossauro tava vindo pra cá. Ele tava fugindo do Tiranossauro. Ele foi lá dos Galimimus mesmo. Lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vai passar agora, provavelmente. Olha o Tiranossauro. Olha o Tiranossauro. Foi atrás dos Galimimus, velho. Olha só ali. O Espinossauro tá caçando, velho. Eu acho que é um Galimimus. Pegou. Morreu. Ó. Atacou. Derrubou. Caiu o Galimimus. E tá passando um Triceratops lá atrás tranquilamente. O Espinossauro pegou ali. O Espinossauro pegou ali o Galimimus. Provavelmente é a mesma coisa que o Tiranossauro fez com o Galimimus. Só que a gente não viu. Beleza, né? Vamos seguindo pra cá. O bom é que ele se afastou ali o Espinossauro. Eu também já cheguei naquela caixinha ali. Eu já peguei os suprimentos. Temos apenas um energético e oito munição aqui. Nada demais. Ó. Escuta um barulho aqui, ó. Ih, rapaz. Ah, lá vem aquele piteira. Tá, acho que ele não vai atacar. E alguma coisa passou por aqui. Vamos ver. É Espinossauro? Giganotossauro. Ei, beleza. Tiranossauro, Giganotossauro e Espinossauro. O que mais falta? Um Indominus? Tô sendo atacado por um piteira, velho. Apareceu do nada. Ó o bicho gritando. Ali, ali, ali. Eita. Passou. Quase me pegou. Ah, errei. Vamos lá, calma. Calma, será que aquele piteira veio porque se revoltou da gente? Vamos pegar um ângulo legal. Não dá pra gastar à toa, porque eu já tô ficando sem munição. Aí, tá vindo. Toma, acertei na cabeça. Beleza, ótima mira. Mais um... Acho que uns... Três tiros já garante. Bem dado. Só esperar ele vir. Aí, tá vindo. Toma, acertei. Beleza. Tá fugindo agora. Ou não? Ah, eu fui atirar à toa e acabei errando. Vamos lá, esperando aqui. Aí, um momento. Toma. Beleza. Recarregando. Agora, eu acho que é a finaleira. Ó, vai vir. Não. Virou. É agora, galera. É agora. Toma, acertei. Velho, não cai... Tomou quatro tiros na cabeça. Como é possível? Ó, tá chegando. Acertei de novo. Ah, não. Vou ter que dar tiro de pistola agora. Pegou. Acho que ele vai cair, galera. Tá fugindo porque... Tomou. Vamos ver. Vamos seguir ele. Ih, ele tá indo lá pra cima da montanha. Não tem como. Eita. Outro. Ih, chegou a tropa agora. Ih, eu só tenho quatro tiros de pistola. Eita. Cruzou. Ah, tomei. Caraca, o que que é isso, velho? Tô sendo alvejado agora pelos pinteiros. Vamos correr. Cadê? Onde? Foi pra lá, beleza. Tô escutando. Ui. Nossa, passou muito perto. Toma, acertei. Ah, vou ter que esperar chegar perto pra poder... De repente, se eu chegar perto dessa pedra aqui, dessa montanha... Vai ajudar a gente. Saltei. Cadê o bicho? Nossa, tô vindo. Nossa, me acertou. Tô sem munição agora. É só um tiro. Tá vindo. Já era. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão. Tavam em três, né? Então, era muito difícil a gente lutar contra, ainda mais... Ainda mais sem munição. Lembrando também que a gente tá jogando no modo Hardcore. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos, até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho